Pedro, e qual dica você dá para quem quer se profissionalizar em animação? Bem, é meter de cabeça. Não tem caminho curto, não tem atalho. No Brasil a gente não tem uma faculdade ou um mercado muito bem firmado. O mercado na maioria é formado por pessoas autodidatas, independentes. Pouquíssimos são aqueles especialidades que correram atrás de uma formação fora do país. Mas aqui no Brasil, aprende stop motion muito bem feito para depois recorrer a recursos como Flash, Tumbum e outros programas digitais para facilitar. Mas a base é essa. Foto a foto. Por que você vai fazer cursos sobre esses programas para se especializar? É, tipo, não necessariamente um tutorial na internet de ajuda, mas aí varia muito de cada um. Não pode ser que o curso seja necessário porque conheci profissionais hipercapacitados que desenvolveram sozinho. Mas é sempre bom procurar alguma instituição que facilite. Facilite, não é atalho. O esforço é de cada um.